Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Neto, que comentou sobre a camisa branca do Cruzeiro e essa especulação de que poderia não haver essa camisa para o centenário. O caso do Rafael Santos, que está indo muito bem pela equipe paulista, que o Cruzeiro emprestou ele para essa temporada. O Bruno Viana e um monte de vocês me perguntaram como o jogador está e o motivo que ele pode render é até 2 milhões para o Cruzeiro. E também sobre o Marcelo Moreno, que possivelmente pode estar de saída do Cruzeiro e os motivos para essa conclusão. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E antes de iniciarmos, se liga nessa dica. Bom, Futebol Team é um aplicativo onde vocês podem montar o seu personagem dentro do jogo e jogar como se fosse um modo carreira no FIFA, no PES, enfim, qualquer um que você tenha jogado. Eu vou deixar aqui o link na descrição, onde por lá você somente faz o seu login, colocando assim, informações igual o e-mail e criando uma senha para participar. Lembrando que lá você pode treinar o seu personagem do jeito que você quiser e quando chegar a um certo nível, que é a partir dos 50, eu estou chamando alguns de vocês para jogar no meu time e assim, dá para monitorar vocês entrando por esse link e quando chegar ao nível 50, eu posso convidar alguns de vocês para jogar comigo, beleza? Então aqui, eu vou deixar o link na descrição, um aplicativo muito bom, jogo que você pode ali compartilhar com seus amigos e sem dúvidas vai se divertir demais, beleza? Então aqui fica a dica e baixe já o Futebol Team, valeu? Bom, vamos começar falando a respeito da camisa branca do Cruzeiro, onde já nessa terça-feira o perfil oficial da Raposa, lá no seu Twitter, colocou um vídeo com o Neto, apresentador do Donos da Bola, na Band, falando a respeito da camisa do Cruzeiro e tipo, o que era essa possibilidade de não ter uma camisa branca justamente no centenário do Cruzeiro. Claro que isso é mentira, né? Sim, só teve alguns rumores, mas era esse vídeo que ele foi gravado, mas para promover a camisa, que lembrando, vai ser lançada no dia 6, ou seja, nessa próxima quinta-feira. Eu esperava que saia até antes, tipo, no final do mês de março, passado agora, mas no final das contas deixou agora para maio e espero que até tipo junho ou julho, também já saia a terceira camisa, que deve ser aquela verde. Então eu vou deixar aqui o vídeo que o Neto disse e eu achei até bacana a interação que o Cruzeiro e o apresentador vem tendo, assim, desde 2019 para cá. Adoro o Cruzeiro, mas adoro mesmo o Cruzeiro de Dirceu Lopes, Cruzeiro de Tostão, de Fábio, de Alex, de Palinha, de muitos outros craques, né? Mas eu tenho um amigo em Belo Horizonte que ele me falou uma coisa, me parece que no centenário o Cruzeiro não vai fazer o lançamento da segunda camisa? No centenário? Aí eu falei, só pode ser brincadeira. Eu, para falar a verdade, eu vou correr atrás dessa informação para os donos da bola, para o baita milho, até porque a segunda camisa do Cruzeiro é uma das mais lindas do mundo, diga-se de passagem, porque é Cruzeiro, irmão. Será que é verdade isso? E vocês, o que acharam a respeito disso? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. E aquelas fotos que foram basadas no Cruzeiro, né? Dessa possível camisa branca, que já tem mais do que um mês e meio, o que vocês acharam? Se foi esse modelo, ficou bonito, ficou feio, o que pode melhorar? Deixe aqui a sua análise. Bom, outro assunto importante é a respeito, assim, do Rafael Santos, é ele que foi emprestado lá para a Inter de Limeira, né? No início dessa temporada, para a disputa do Campeonato Paulista. E assim, eu até fiquei com o pé atrás quando ele foi emprestado, porque o Cruzeiro, naquela ocasião, só tinha o Matheus Pereira, nem tinha conatado o Alan Ruschel, mas no final das contas, até que foi bom o seu empréstimo. E se ele estivesse aqui no Cruzeiro, tipo, não estaria jogando nada, né? Porque ia ficar revisando somente o Alan Ruschel e o Matheus Pereira, principalmente. Ele foi emprestado à Inter de Limeira, juntamente com o Ponta Wellington. O Wellington entrou em três partidas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, e o Rafael Santos foram nove jogos, titular absoluto na lateral esquerda, e marcou um gol. O último gol dele agora, nesse final de semana, contra o Santo André, que garantiu, sim, a permanência da equipe na primeira divisão, que foi muito importante, né? Para os objetivos do clube nessa temporada. E até rebaixou o Santo André com esse gol, que, lembrando, já foi no final da partida. Rafael Santos, que ano passado jogou oito jogos aqui pelo Cruzeiro, eu achava ele um bom jogador, tipo, do nada, o Cruzeiro emprestou ele para a Chapecoense, lá ele atuou, tipo, cinco partidas, acho que seria muito melhor ter deixado ele para ser um reserva imediato do Matheus Pereira, por exemplo, que é igual ao Cruzeiro, quando não teve o Matheus Pereira na temporada passada, colocou o Patrick Bray, empatou um jogo lá contra o Guarani, e perdeu um para o CSA, que eu acho que foi muito culpa dele. Se tivesse o Rafael Santos, eu acho que poderia ter até, tipo, mudado a perspectiva para a última temporada. Mas, enfim, espero que quando ele volte, assim, possa ter mais oportunidades. Ou se o Cruzeiro ficar ainda com o Matheus Pereira e o Alan Ruschel, que empreste ele novamente para um clube da Série A ou da Série B. E vocês acham que o Rafael Santos, lateral esquerdo de apenas 22 anos, ainda tem espaço aqui no Cruzeiro, ou é melhor, tipo, se desfazer do atleta? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Outra assunto importante é a respeito do zagueiro Bruno Viana, aquele mesmo revelado pelo Cruzeiro, e que atualmente está no Flamengo. Onde muitos de vocês me perguntaram, tipo, como que ele estava indo por lá, porque, lembrando, o Cruzeiro tem uma taxa de 2% da negociação futura, caso o Flamengo compre ele. E, assim, o Flamengo que pegou ele emprestado do Braga, lá de Portugal, empréstimo por um ano, por jogador de 26 anos. E, assim, caso tenha interesse de comprar, tem que pagar um valor próximo de 38 milhões de reais. E esse valor, assim, pegando o percentual que o Cruzeiro teria direito, é algo próximo de 1 milhão e 600 a 2 milhões, o que varia muito e nem se sabe se realmente esse valor aí de 2%, porque pode vir a ser mais, já que a FIFA recentemente mudou aquela cláusula de compensação, né, para os clubes formadores, que o Bruno Viana passou sub-14 aqui, sub-16, sub-18, 20, 19, e fez a estreia nos profissionais. Então, assim, isso conta bastante. O profissional do Cruzeiro disputou apenas 12 partidas, antes de ser vendido, acho que foi quase 20 bilhões de reais, para o Olympiakos, lá da Grécia. Nos últimos jogos, ele venceu no titular do Flamengo, nos últimos dois em específico, ele jogou 90 minutos, só não foi no último contra o Volta Redonda, porque, assim, o Flamengo estava com um time meio misto, né, e só vai jogar hoje, eu acho, pela Libertadores. Espero ter essa sequência, porque, né, o Cruzeiro tem esse percentual, e seria muito importante. E, assim como o Bruno Viana ainda tem outros jogadores, que o Cruzeiro tem um percentual, igual o próprio Jadson Silva, que está no Bragantino, o Maurício, e também, que está lá no Internacional, está tendo um desempenho razoável, e o Pedro Bicalho, do Palmeiras, que também começou a ganhar as primeiras oportunidades no time principal nessa temporada. E até mesmo foi inscrito no Campeonato Paulista, e possivelmente será também no Brasileirão e na Libertadores. Então, assim, há alguns ativos que o Cruzeiro tem, que eu acho que poderia ter aproveitado muito mais, né, aqui no Cruzeiro, mas pelo menos estão em grandes clubes também, que podem render um bom valor futuramente para o Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Marcelo Moreno, onde surgiu várias especulações, nessa tarde, já de terça-feira, de que o Boliviano poderia estar deixando o Cruzeiro. E, assim, eu já tinha feito um vídeo, acho que já tem duas semanas, uma semana e meia, por aí, que o Marcelo Moreno poderia deixar o Cruzeiro, justamente por conta disso. Porque, naquela época, tinha acabado de surgir algumas especulações de que o Guilherme Bisoli estava chegando, e eu já percebi, né, tipo, se o Cruzeiro já tem o Rafael Sobbs e o Marcelo Moreno, para que vai contratar mais um atacante? Somente se um desses estivesse de saída, e o mais provável que seja é o Marcelo Moreno. Ele tem que ter um salário quase de 300 mil por mês, o Cruzeiro paga metade, conta com a ajuda do Pedro BH, ou outro investidor que ainda não foi revelado, que paga e ajuda a bancar, né, o salário do Boliviano. Nesse ano, foram apenas cinco jogos e um gol marcado. Aquele gol de pênalti contra o Atletique, ainda no campeonato primeiro, naquela, acho que, quarta, quinta rodada. Com essa chegada do Guilherme Bisoli, que é um jogador também que não é aposta, tipo, para chegar, jogar na base, depois ver se vai para o profissional, acho que ele já vai chegar tendo uma grande perspectiva de jogar na equipe profissional, porque ano passado foram 21 jogos pelo Atlético Paranaense e marcou nove gols. Até nessa sua apresentação, ele disse que trocou o Atlético, né, para jogar de empréstimo no Cruzeiro, que estava na Série B, justamente por acreditar no projeto do Cruzeiro, porque ele poderia ficar muito bem lá na equipe paranaense, iria jogar mais uns 30, 25 jogos nesse ano, que não está nada mal para um jogador igual ele, que possui 20 anos de idade ainda. Então, vamos ver, né, o que vai ser essa história do Boliviano, que o Marcelo já tem seus 34 anos, eu gostei muito da contratação dele no ano passado, mas foi um desempenho muito abaixo do que estávamos esperando, e agora está o resultado disso aí. E vocês, acha que o Marcelo tem que continuar aqui no Cruzeiro ou não? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Então, obrigado a todos por ter assistido até aqui, até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend